Putaria brava, é que nós mesmo falam Bota o colete que é o bala da tromba, mané É o brabo da voz, chato ser brabo, né Vale a pena lembrar, né A filha do fronso Uma transa muito louca que eu tive com essa safada Salgadão dentro do carro, é só sequência de pancada Ela falou que eu sou safado e pede pra eu machucar Foi bate-bate na xereca que ela ficou sem a... Foi só pressão na tua xereca que chega que machuca Me chamou pra dar uma volta com seis minutos Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca que ela ficou sem a... Foi só pressão na tua xereca que chega que machuca Pa, pa, na sua bunda na buceta é pobre Pa, pa, na sua bunda na buceta é pobre Pa, 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 na sua bunda na sua bunda na buceta é pobre Pa, 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 na sua bunda na buceta é pobre Você que chega que machuca Pá 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 na sua bunda na sua bunda na pra 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 você que chega a me machucar só morrou na sede e erica que chega a me machucar só Uma transa muito louca que eu tive com essa safada Salgadão dentro do carro, é só sequência de pancada Ela falou que eu sou safado e pede pra eu machucar Foi bate-bate na xereca que ela ficou sem afastar Faça pressão na tua xereca que chega que machucar Me chamou pra dar uma volta que terminou Me fomeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca que ela ficou sem afastar Faça pressão na tua xereca que chega que machucou Pá, pá, na sua bunda na puceta é pôr Pá, pá, na sua bunda na puceta é pôr Pá, 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 na sua bunda na puceta é pôr Pá, 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 na sua bunda na puceta é pôr Você que chega que machucar Na sua bunda, na sua bunda, na bá, bá, você tem poxa E aíu, e dojo quem é cachorro, porque parar o beat? Vai, 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 na sua bunda, na üç か na bá, 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 você tem poxa Vai, 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 na sua bunda, na sua bunda, na bá, 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 você tem poxa Que chega me machucar, só morrou nasse xereca Que chega a mim machu, só morrou na sereca Que chega a mim machu, que chega a mim machu Que chega a mim machu Que chega a mim machu, que chega a mim machu Dois caca foda